Quanto vale um atendimento no pronto-socorro? Para o Sistema Único de Saúde, R$ 10,00. R$ 7,50 para os médicos e R$ 2,50 para o hospital. O valor real seria de, no mínimo, R$ 50,90. Na UTI, a diferença é bem maior. Enquanto o custo de uma diária fica em R$ 1.088, o SUS repassa R$ 655,00, R$ 433,00 a menos. Com 30 leitos de terapia intensiva credenciados, o déficit mensal na Santa Casa de Londrina chega a R$ 390 mil. Um estudo da Confederação Nacional das Santas Casas mostra que de 1994 a 2017, houve um reajuste médio de 94% na tabela SUS. Mas a inflação do período foi de 413%. Além disso, há os atendimentos acima do contrato e que não são pagos. Hoje, os hospitais recebem R$ 12,7 milhões por atendimentos pelo Sistema Único de Saúde, quando, na verdade, pelos serviços prestados, o valor deveria ser de mais de R$ 17,3 milhões. São quase R$ 5 milhões de déficit mensal. No acumulado, a dívida do SUS com os hospitais chega a R$ 52 milhões. Aí, a conta não fecha mesmo. Só a Santa Casa deve R$ 14 milhões para fornecedores. O teto é uma necessidade. A tabela é outra, que não é para Londrina, é para todo o país. Quando o Sistema Único de Saúde foi feito, que, aliás, nasceu aqui em Londrina, foi feito para dar atendimento a toda a população. Mas não se discutiu na ocasião como ser financiado. Então, nós precisamos de uma discussão coletiva, todo mundo colaborando e realmente colocar recursos na saúde, porque é a vida das pessoas que está em jogo. Enquanto isso não acontece, o rombo só aumenta. Para complicar, com a crise financeira, houve crescimento da demanda. A Santa Casa, que deveria realizar 60% dos atendimentos via SUS, faz em média 78%. Recebe R$ 2,7 milhões por mês, mas atende na prática, referente a R$ 3,5 milhões. Ao mesmo tempo, com a defasagem da tabela SUS, a dificuldade de manter profissionais. Para ele sair de casa, vir atender aqui, para receber R$ 7,50, só de gasolina. Às vezes ele gasta, então prefere não fazer. Mas a maioria tem sido solidária, tem colaborado, tem atendido. Haja visto que nenhum hospital deixou de atender as pessoas, principalmente ao SUS. É a luta diária dos hospitais. Ajustar as contas, manter o atendimento e os médicos. No caso da Santa Casa, a semana começou mais tranquila no pronto-socorro, com 19 pacientes. Na sexta-feira, eram 36. Detalhe, para apenas quatro vagas. Mesmo contornando as dificuldades dia a dia, não dá para afastar de vez o risco de o hospital mais antigo de Londrina fechar as portas. Londrina ainda está bem do ponto de vista de assistência à população. Mas corre riscos, lógico, por falta de recursos para manter essa qualidade de atendimento.